Música Passando aqui no Pátio da Feira em Paulo Afonso, Mercado Novo da Feira Estamos fazendo esse vídeo para vocês pessoal Você de perto, você de longe Inscreva-se no canal, dê uma força para nós pessoal Dê uma força se inscrevendo, assistindo nossos vídeos completos, tá bom? Passando aqui no Mercado da Feira, Paulo Afonso, Feira Livre Dia de Feira hoje pessoal, Paulo Afonso, Bahia Estamos juntos Vou mandar um beijo para minha esposa Neide, minha filha Esteme, meu genro Islam Um abraço para meu filho Isaac Também para minha futura Nora Fabrícia Um abraço Estamos aqui passando no Pátio da Feira em Paulo Afonso Dia de Feira hoje, hoje é sábado Chegou o momento de inscrever-se no canal Dê um apoio para nós Inscrevendo-se no canal Aperta o nome inscrever-se Ativa o sininho para receber notificações, tá certo? Assiste o vídeo completo Deixe seu like, deixe seu joinha Não esquece, todos da casa, todos da família Inscreva-se no nosso canal Dê um apoio para nós Estamos passando de frente o Braga agora Estamos aqui Nas feiras de Paulo Afonso É isso aí Vamos agora na Feira do Centro Mais uma feira Hoje é dia de feira Vamos gravar só a feira hoje, tá certo? É isso aí, meu povo No canal da família Canal do Euclécio Pedro Inscreva-se Um abraço para Daniela Tobias Barreto Um abraço Dani A irmã Elisa de Souza Em Salvador, na Bahia Um abraço também Michelle de Cubatão Minha amiga Interaja conosco Estamos juntos, Michelle Já estamos chegando aqui Na feirinha do Centro De Paulo Afonso Um abraço para A Mauri do Vale Sua esposa Seus filhos Esposa Vilma Todos da sua casa É isso aí Antônio Carlos São Paulo São Vicente Um abraço também para O pessoal de São Paulo Continua, né? José Carlos Perus Um abraço para José Carlos Sua esposa Todos da casa Seus filhos José Carlos Um abraço Edivaldo Barbosa também Meu amigão Um abraço para todos De perto e de longe Tá bom? Continua interagindo Conosco Um abraço para Manuel Goiatuba Goiás Um abraço Manelão Filho de Rosa É isso aí Também tem o Paulo Um abraço para o Paulo Sua esposa e suas Filhas Um abraço Paulão Estamos juntos Jefferson De Oliveira Um abraço Também Camaçari Wilson De Salvador Na Bahia A irmã Elisa De Souza Em Salvador Um abraço Um alô para todos Aí Tá bom? Vamos chegando No finalzinho do vídeo Esse vídeo é rápido Tá certo? É isso aí Deixe seu like Inscreva-se no canal Assiste o vídeo completo Deixa o like Tá bom? Não esquece Deixar o like No nosso canal Interaja conosco Pessoal É isso aí Estamos juntos Inscreva-se no canal Deixa o like Deixa o joinha Tá certo? Assiste o vídeo Até o final É isso aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau